É nice e é low Bora meu parceiro Eberson, Prime, Iphone, a melhor do Cariri, tudo irrespeitável Bora modinha, bora caluta, respeita a firma viu Não sei porque você me disse adeus Bandei, o beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo, vou jogar no mar Flores pra te encontrar You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello And I say hello Bora meu parceiro Eberson, Prime, Iphone, a melhor do Cariri, tudo irrespeitável Bora modinha, bora caluta